O que é o Fidelinho? Era um japonês que desenhava o rosto dos demais espíritos. Sheila é conhecidíssima hoje até fora do Brasil. Em Macaé, a cidade inteira, sabia que era uma cidade pequena, comentava-se. Porque, principalmente, quando apareceu a Sheila, que não apareceu com esse nome Sheila. Apareceu com o nome Sheila. Nós estávamos em guerra com a Alemanha e qualquer nome em alemão geraria inquérito. Então, Sheila assinava Sheila. Daí eu tenho uma irmã, nascida nessa época, que tinha nome de Sheila, em homenagem a esse espírito, que só passou a assinar Sheila depois do fim da guerra. E aí E aí E aí E aí E aí